Antes do voo, o briefing é feito para repassar todos os detalhes da missão. Em seguida, pilotos da Marinha e da FAB precisam se equipar e partem para as aeronaves para uma missão inédita. A mais de 22 mil pés, uma cena nunca vista no Brasil. O sistema de reabastecimento do caça A4 da Marinha do Brasil estende a mangueira. Com habilidade, a aeronave consegue reabastecer em voo o F-5 modernizado da Força Aérea Brasileira. Nesta outra câmera, é possível ver melhor como é feito o contato, em pleno ar. A transferência de combustível tem como objetivo aumentar a autonomia das aeronaves em situações reais. O sistema Body Store do A4 pode repassar até 2 mil libras do tanque extra. Nesse treinamento, ele abastece dois caças da FAB. Essa é a primeira vez que a Força Aérea e a Marinha trabalham em conjunto numa missão de reabastecimento em voo entre os caças. Um ganho operacional para as Forças Armadas. Essa operação conjunta, além de estreitar os laços dos esquadrões operacionais da Marinha e da Força Aérea, ela tem esse viés da interoperabilidade. A gente consegue suprir combustível para uma unidade de caça da Força Aérea e assim aumentar a autonomia deles em combate também. É muito proveitosa essa missão, porque embora a técnica do reabastecimento em voo seja a mesma que a gente faz no Hércules, fazer numa outra aeronave de caça, numa A4, mostra uma capacidade que a Força Aérea até então desconhecia, já que foi uma missão inédita na FAB. E aí a gente mostra interoperabilidade com a Marinha do Brasil, que foi sensacional e a gente viu que é capaz de fazer o révo do F5 com a aeronave A4. E aí a gente mostra interoperabilidade com a aeronave A4.